Nicole, grave acidente aqui na BR-070 na altura do KM2. De acordo com as informações, o condutor de um GM Corsa, João José, de 60 anos de idade, ele subia pela contramão de direção na BR-070. Ele só parou depois que bateu de frente com o VW Gol, onde haviam três pessoas. As pessoas ficaram encarceradas no interior daquele veículo, os militares, os bombeiros do Distrito Federal e também de Águas Lindas de Goiás, realizaram o desencarceramento. As três vítimas, com múltiplas fraturas, de acordo com as informações, foram socorridas para hospitais mais próximos. Já o João José, ele não resistiu à gravidade das lesões e faleceu aqui mesmo no local. Os bombeiros ainda tentaram a reanimação, mas perceberam que nada mais podiam fazer para salvar a vida desse homem. De acordo com as informações, o João José já tem um histórico de embriaguez ao volante. Não se sabe ao certo ainda qual foi a real dinâmica desse acidente. A polícia científica foi acionada para a realização dos trabalhos no local. A PRF preservou a área. Com o forte impacto da colisão, o VW Gol acabou parando capotado aqui às margens da BR-070. Aqui os militares e os bombeiros tiveram muito trabalho para desencarcerar as três vítimas que estavam aqui. Elas que tiveram graves ferimentos, graves lesões, foram levadas para serem atendidas em Brasília.